Uma tentativa de homicídio aconteceu nessa madrugada na cidade de Anápolis. Um irmão tentou matar o outro. Danilo levou quatro tiros do irmão Edvardi. Ele foi socorrido, Danilo, encaminhado para o pronto atendimento da cidade e continua internado. Já o irmão dele, o que disparou contra ele, está foragido. No local, a polícia prendeu 15 armas de fogo e mais de 500 munições. Segundo informações no local, a família colecionava armas de fogo.